Só pra me espalhar Só pra te espiar Só pra desmaiar de amor Só pra me espelhar Eu sou Sua sombra até não poder mais Me esconder Devagar Sigo o seu olhar Só pra te espiar De amor Tento respirar Sem você saber Sem você me perceber Não é só viver Tão pouco morrer O negócio é desmaiar De amor O negócio é desmaiar Tempo morrer Tento respirar Mas 공fre Sem queira Váfor Só pra ver você passar Sou capaz de tudo arriscar Imaginar Ver você Ah, te vislumbrar Só pra desmaiar De amor E quando enfim você voar Quando suas asas forem longe Além do mar Seguirei Serei seu radar Até desmaiar De amor Tento respirar Sem você saber Sem você me perceber Não é só viver Tampouco morrer O negócio é desmaiar De amor 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 De amor O negócio é desmaiar